6,36% em agosto. É a segunda maior queda entre as 20 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Quem recebe salário mínimo na capital paraibana precisou trabalhar 77 horas e 22 minutos para comprar alimentação básica. Isso corresponde a cerca de 38% do salário mínimo líquido, que é o salário mínimo descontado já à Previdência. Em agosto do ano passado, o trabalhador precisava de 82 horas e 26 minutos, o que correspondia a mais de 40% do salário mínimo. João Pessoa tem a terceira cesta básica mais barata do Brasil. E daqui a pouco você fica...